Um aparatoso acidente de aviação ocorreu esta quinta-feira na Praça Cidade de Igualada, em Guimarães. O acidente envolveu cinco viaturas e provocou um ferido ligeiro. Depois do choque entre duas viaturas, um dos veículos embateu em mais dois que se encontravam estacionados, tendo abalroado um deles. A condutora de uma das viaturas foi assistida no local pelos bombeiros de Guimarães, tendo recusado o transporte ao Hospital da Senhora da Oliveira. A PSP registou o acidente.